Eu estou vendo machistas! Eu estou vendo machistas! Machistas! 2020 tá sendo um ano muito difícil. Além de toda essa situação de ser vírus que tá contaminando o planeta, além dessa situação de problemas climáticos, além dessa situação da terceira guerra mundial que pode acontecer a qualquer momento, agora nós temos mais uma ameaça à humanidade. Nós temos mais uma ameaça à nossa civilização. E essa é a ameaça mais perigosa de todas. Senhoras e senhores, é claro que estamos falando das atrizes pornôs digitais. Sim, Project Melody, a primeira camgirl hentai. Esse boneco 3D de uma menina anime com peitões e bundões digital é oficialmente o maior inimigo da raça humana e um símbolo de misoginia. Bem, pelo menos são isso que os jornalistas estão pensando. Parece brincadeira, mas é verdade. Galera, quem fala com vocês é o Lenda Central. E agora, eu acho que vamos passar pra vocês essa história que, sim, jornalistas estão fazendo posts em websites, falando que se você gosta de hentai, se você gosta dessas menininhas animes aí que ficam fazendo pornô na internet, você odeia as mulheres reais. Seu misógino. Ai, cara, não faz sentido. E ainda falam que isso é coisa de quem é da direita. Se você gosta de robozinhos, de bonecas 3D da internet, você é de direita e você é misógino. É um absurdo isso aqui, não faz o menor sentido. É basicamente o jornalista cagando regra do que você pode fazer com a sua bronha ou não. Se você não gosta de fazer isso com uma mulher real, automaticamente você tá errado e eles que decidem por você, tá? Então vamos começar a ouvir mais os jornalistas que eles estão corretos aqui. Com certeza. Você não pode mais bater a sua punhetinha em paz, não. Não pode tocar a sua punhetinha japonesa. Deleta todas as pastas aí de hentai que você tem já. Não dá mais. Meu amigo, é uma vergonha alheia, desgraçada, e você vai passar por essa vergonha com a gente. Antes da gente começar a ler esse artigo incrível, eu só convido você que está assistindo o vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra às sete da noite, então clica no sininho pra não perder nada. E galera, você que tá vivendo em 2020, você provavelmente que tá assistindo a internet, já ouviu falar da Project Melody. Project Melody, como eu falei, é a primeira camgirl hentai do mundo. Em outras palavras, ela é só um boneco 3D de mina de hentai, né, que é aqueles anime de pornô, né? Então ela é um boneco 3D com peitões, né, pra pornografia, que fica no câmera privê da gringa, que é o Shatterbait, e ela fica lá, tipo, dançando, rebolando, falando com o público, aí o público vai dando dinheiro, ela vai tirando roupa. Basicamente essas minas de camgirl, né, normal. A grande diferença é que ela é 3D. Então o que acontece, tem uma pessoa, tem um cara por trás disso, que tá dançando, tá com uns trecos no corpo, que fazem traduzir, né, os movimentos do corpo dele pro PC, e aí as pessoas só veem o 3D bonito da menininha, sendo que na verdade tem um cara por trás dessa história toda. A gente já fez diversos vídeos falando da Project Melody, né, e aquela coisa, você gosta dessa coisa aí, parabéns pra você, divirta-se. Tem galera que gosta de pornô de tudo, tem galera que gosta de pornô de carros da Pixar. Assim, deixa o cara bater a brunha dele pra menina de punhetinha japonesa, o problema é dele. Já dizia Detroit Became Human, o plástico é insubstituível, né. Com certeza. Não tem como substituir isso aqui. Então assim, tem galera pra tudo, entendeu. Tem a galera dos furry, tem a galera dos carros, tem a galera dos aviões, tem a galera de tudo. Tem a gente que gosta de monstros, tá ligado. Tipo, é bizarro, mas tem a gente que gosta. A galera bate de punheta pra tudo. Se a gente faz feliz, siga seus sonhos, siga seus sonhos. Já viu de prédio, velho? Eu nunca vi de Arranha-Céu, mas olha, interessante, depois me manda aí, viu. Olha, adoro um prédiozinho. Nossa, que Arranha-Céu gostoso, mas sério. Olha só, a questão é que agora eles estão... As meninas, as feminazes, né, sempre tem que ter feminista tóxica no meio. Agora eles estão achando que, assim, se você gosta dessas minas, você é misógino, né. E a gente vai falar muito de misoginia aqui, porque ela fala muito de misoginia. Se você já ouviu falar de misoginia, mas não sabe o que é misoginia, ironicamente, misoginia é uma tradução para ódio contra a mulher. Ou seja, toda vez que a pessoa falar que você é misógino, é porque você odeia mulheres. E você vai entender que nessa matéria é muito irônico ela falar que a gente é misógino. Porque veja bem, a matéria que foi postada no website wired.com, que é um ótimo website de lacração, na gringa, que a galera adora tacar pau, teve esse post aqui, feito pela Emma Gray Ellis. Ela que é uma escritora da Wired, especializada em cultura e propaganda na internet, além de escrever sobre ciência planetária e outras coisas relacionadas ao espaço. Eu sinto dó de quem tem que trabalhar com essa moça, porque provavelmente se você pedir um copo de água para ela, ela provavelmente vai te dar uma palestra do porquê que você é um lixo e porquê que você não pediu ainda desculpa por ser um homem hoje. Você que tinha que buscar o copo de água para ela, não ela buscar. Exato, porque o que disse machista? Você está esperando que eu, uma mulher forte e independente, vai pegar água para você, por educação? Fazer um favor aqui. Não, você que vai me trazer água aqui, seu lixo. Mas enfim, vamos deixar a jornalistazinha, Lacrox, fazer o trampo dela. Ela postou a seguinte reportagem, o seguinte tópico, não sei o que ela postou, ela postou aqui no Wired.com. Os fãs de estrelas pornôs de desenhos animados odeiam mulheres reais? E ela fala que a base de fãs do Project Melody, uma camgirl anime, é o próximo passo da sexualidade digital. Ela pode se sobrepor aos cantos mais misóginos da internet. Ou seja, ela acabou de falar que os caras que gostam dessa mina é mais misógino do que muita galera na internet. E eu te pergunto, White, se você gosta de ver a mina peituda anime, que é uma mulher, por que você é misógino, que é uma pessoa que odeia mulheres? Está entendendo a lógica? Sim. Então, eu odeio mulheres, logo vou bater uma punheta para uma mulher digital. Qual que é o sentido disso, cara, que eu não estou entendendo? Não faz o menor sentido, cara, porque, tipo, se você tem atração por um bagulho hentai, é por diversos fatores, e não pelo fato de você não gostar de uma pessoa física, né? Então, não faz sentido isso. É tipo o cara virar e falar, porra, eu odeio carros, eu odeio veículos na vida real. Eu odeio dirigir, né? Eu odeio dirigir. Vou bater punheta para o relâmpago Marquinhos. Não faz sentido. É tipo isso, entendeu? É o que ela está falando. É o que ela está falando. Não faz o menor sentido. E aí, ela, né, explica no artigo dela quem é a Melody, o que está acontecendo com a Melody, blá, 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 blá. E aí acontece, ela só tem umas pérola fantásticas nesse artigo. Como é esse parágrafo? Confira comigo. A popularidade repentina do personagem não teria acontecido se a cultura da internet não estivesse preparada para isso. O interesse online em Hentai remonta de décadas. O 4chan começou como um fórum de anime, e o Hentai apelou para os 4chans por vários motivos. É transgressivo do qual os membros do grupo não se cansam. Este é um gênero que apresenta garotas com rabos e cascos, fazendo sexo com monstros de tentáculos. Engraçado, né? Que ela teve que pesquisar sobre essas coisas, né? Eu fico pensando o que essa monstra faz da sua vida. Enfim, ela continua falando. Também é algo hipersexualizado. Seus personagens não apenas têm corpos anatomicamente impossíveis, mas são frequentemente submissos aos homens. E aí, para finalizar, ela fala, Para um homem ou adolescente isolado, especialmente aquele que se sente rejeitado e pouco atraente para mulheres vivas, o Hentai é uma emoção. Ou seja, você, você que consome Hentai, você que já viu Hentai, você é um homem ou um adolescente isolado, rejeitado e pouco atraente para mulheres vivas. Então, parabéns, velho. Ela conseguiu ser, né, mais misógena com os homens do que o possível, né? Ela está falando que nós somos misógenos. Então é legal que só nessa frasezinha, né, ela está falando que os homens são misógenos, mas ela acabou de fazer misandria, né? É quando uma mulher, né, tem ódio de homens. É isso que ela está fazendo, porque, porra, olha o tipo de preconceito. Se você gosta de Hentai, você é um fracassado, pouco atraente, isolado. Onde já se viu falar uma coisa dessas, velho? Se eu falo isso de uma mulher, eu sou fudido no Twitter, nas redes sociais. Mas ela pode falar de boas, né? Então, é como se você, a única opção que você tivesse na sua vida é que você tem que usar a internet, usar os personagens 3D pra poder saciar o seu desejo sexual porque você não tem capacidade de falar com uma mulher, de conseguir uma mulher porque você é um gordinho isolado que só fica na internet. Mano, pra mim, isso aqui é a pior frase que ela fez aqui nesse texto, velho. Não faz o menor sentido ela ficar reclamando de tudo isso e lançar uma dessa, velho. Pelo amor de Deus. Então, vamos combater o ódio contra outras pessoas criando ódio contra outras pessoas. Parabéns, né? Você já pensou que uma pessoa que tá lá doando pra ela provavelmente é uma pessoa que trabalha, tem uma vida social e só prefere isso porque sim? As pessoas não podem preferir coisas porque elas querem e não porque são obrigadas a isso? Sabe? Acho que ela não percebeu que os caras estão escolhendo a Melody no lugar de mulheres reais porque as mulheres reais são chatas pra caralho. Tipo, essa mina que escreveu esse artigo ela é chata pra caralho. Olha o que ela tá falando. entre a a altura desse texto e a Melody a Melody é melhor porque ela não fica enchendo o saco. Com certeza que a Melody não tá me chamando de misógino. A Melody não tá me enchendo o meu saco. A Melody fica lá balançando as tetas e fica quieta, velho. É diferente dessa mina chata pra caralho. É por isso que os homens tão preferindo isso. Entendeu? É por isso que os homens tão preferindo o personagem 3D. Porque o personagem 3D não enche o saco, caralho. Essas minas tinham que aprender com a Melody porque a Melody tá dando show. Tanto é que ela tá acabando com as artistas digitais, né? Literal. Tipo, você vai ver lá no câmera privada gringa o Chatterbait a Project Melody tá em primeiro lugar. Ela tá destruindo a concorrência. Tanto é que as atrizes pornosas estão ficando preocupadas e estão putas com a Project Melody. E esse crescimento é tudo também por causa de meme, né? Porque a internet é uma vida meme. Se você pega, por exemplo, uma música que viralizou com um... E a música nem é boa o suficiente pra ser um sucesso. Ela é só boa de meme. As pessoas compartilham, escutam. Quantas músicas a gente fica zoando aqui lá e a gente escuta porque acaba gostando pelo meme. Tá ligado? Então também é isso. A pessoa vai pela curiosidade do meme de, porra, é um 3D, mano. Olha que da hora. Vai lá e doa e acaba crescendo e acaba gostando também. É isso. Exato. E as meninas ficam botando isso na cabeça. Sobe a cabeça dela demais, velho. Tem que competir, velho. Se molda aí, mano. Se muda. Faz alguma coisa diferente, velho. Sei lá. Ai, caralho. Olha só que ponto chegamos. Parabéns. Agora as mulheres estão enfrentando o seu maior rival. Uma mulher digital, né? Uma mulher 3D. Quem diria que as mulheres reais estariam sendo substituídas, não é mesmo? Olha só. Ela continua falando que Melody leva todas as tendências ao extremo. A parte do sexo é óbvia, mas ela também é mais insistente sobre a sua verdadeira falsidade, sua sensibilidade digital. No mundo de Melody, ninguém a está usando para obter ganhos comerciais, mesmo que ela promova merchandising em conta do Patreon. Camming é apenas a sua autoexpressão ou uma maneira de explorar a sua sexualidade virtual. Sei que muitas pessoas têm teorizado que há alguma equipe de marketing e estúdio de produção envolvidos, mas eu sou realmente apenas eu. Eu recebi a ajuda de pessoas talentosas para fazer coisas diferentes acontecerem com o meu corpo ou o meu apartamento virtual do qual eu vivo, mas em termos de me representar e fazer tudo, a Project Melody sou eu, apenas eu, Melody. E aí ela fala que isso é quase impossível e também é a única explicação disponível. Em outras palavras, a jornalista está reclamando que quando você vai falar com a Melody, a Melody responde para o chat. Não, galera, eu estou aqui na câmera, mas esta sou eu de verdade, eu só estou me expressando. Não tem nada de ganho comercial por trás disso, é só eu sendo a mesma. Tipo, mano, todo mundo sabe que você está aqui para ganhar dinheiro. Todo mundo sabe que você é um boneco 3D, velho, é claro que você está aqui para ganhar grana, é claro que você quer dinheiro de punheteiro, entendeu? E aí a jornalista fala, ah, isto é quase impossível. Mas é claro que é impossível, caralho. Porra, É uns negócios assim que eu não entendo. Parabéns, você descobriu a América essa jornalista aqui. Ela está levando muito a sério o negócio, e também é a única explicação disponível. Tipo, ela está levando a sério mesmo, tá ligado? Tipo, é óbvio que alguém criou, é óbvio que tem alguém fazendo isso, né? O personagem não ganhou vida própria. Mano, sei lá, não consigo levar a sério isso aqui. Não, nada faz sentido, nada faz sentido. E aí ela vai lá e fala de, tipo, moderadores de grupos da Project Melody, falando que os moderadores não são surdos. Ela apela a muitos grupos diferentes, incluindo comunidades onlines, que se inclinam politicamente para a direita. Ou seja, se você gosta da Melody, você é de direita. É isso. Não sei porquê. Um, dois, três, você é de direita, tá? Você é um fã de rentar e fracassar de direita. O que não faz o menor sentido, né? Porque o cara pode ter opiniões políticas diferentes e gostar de coisas diferentes também em questão aí de apreciação sexual, né? Punhetinha, né? Não faz sentido, mano. Não faz sentido. Não faz sentido. Parece que ela tá dizendo que automaticamente se você é de direita, você é misógio, né? Basicamente. É óbvio, é óbvio. Você é de direita, você odeia as mulheres. É isso que ela quer dizer, né? Ela fala, embora essa representação possa fazer com que suponha que todos os fãs são fãs de verdade, isso não é verdade. Sim, eles compõem uma parte significativa da base de fãs dela. Os incels. E ela começa a falar de incel. Olha só, ela fala que é uma comunidade mais virulamente misógenas da internet. Então ela fala que você que é fã dela, você é um incel. E pra você que não sabe, incel é um grupo muito forte lá na gringa que é uma referência a um membro de uma subcultura que são incapazes de encontrar um parceiro romântico ou sexual. Então, tipo, basicamente é um cara que não consegue transar, tá ligado? Sim. Ela tá falando, se você é um fã da Melody, você não consegue transar, né? E ela fala que na última década, esses incels, que são misóginos, olha só, o cara quer transar com a mulher, não consegue, logo ali, o D a mulher, falou que na última década, cerca de meia doze de homens que se identificaram que se identificaram como incels, perpetraram ou tentaram assassinato em massa. Então, peraí, peraí, ela quer me... Olha só a lógica dela. Você gosta dela, você gosta de punha-tia hentai, logo, você é um incel, ou seja, você não consegue transar, você é misógino, porque você odeia mulheres, já que você não consegue comer mulheres, e aí você vai fazer assassinatos em massa. Meu amigo, essa mina tá louca. Então, quem gosta de hentai, quem é otaku aí, automaticamente, é a pior pessoa do planeta Terra, tá ligado? É isso, ela tá colocando como se fossem os vilões aqui, o que não faz o menor sentido, né? Meu amigo, aí ela tenta passar um pano, ninguém está dizendo que os fãs de Project Melody querem sangue, mas é notável que muitos dos seus memes elogiam Melody derrubando mulheres humanas reais. Mas é lógico. Mas é claro, é um meme, porra, tipo, um boneco 3D tá ganhando mais view que as mulheres reais que estão mostrando a teta pra fora. Porra, a gente vai fazer o quê? Vai zoar com isso, caralho? É claro que a gente vai fazer meme que vai derrubar as mulheres reais. Vocês estão perdendo pra um 3D, caralho. Pega a última foto que a gente tem da Twitch comparando a Melody no primeiro dia dela na Twitch contra a Monrath lá, que é a mina lá super famosa, que vai banida toda hora porque faz conteúdo lá extremamente apelativo. E aí, tava tipo 30 mil ou 15 mil, não lembro exatamente o número, contra 2 mil. Que era 15 mil, 15 mil a 2. A 2, tipo, mano, ela destruiu. E sem contar nesse outro site também de câmeras que ela também tá destruindo e as minas tão indo no Twitter reclamar que ela tá roubando o lugar delas, que tá roubando o trabalho delas. Então assim, óbvio que a gente vai fazer meme. É óbvio. Como que não, como não fazer meme se um personagem 3D tá humilhando economicamente no trampo o justo, tá ligado? É isso? Ela não tá tipo roubando, ela não tá infringindo regras, ela tá simplesmente fazendo o trampo dela e as pessoas querem isso, velho. E tá detonando, tá substituindo as mulheres reais. Que é o que eu falei, a Project Melody não enche o saco, caralho. Ela não fica me chamando de bisódio, no porra. E ela continuou falando, todos com quem eu falei mencionaram que achavam que as modelos de câmeras humanas pareciam entediadas ou preguiçosas e outros membros da comunidade perseguem abertamente as mulheres que criticaram a Project Melody. Então assim, é óbvio, cara, você entra no câmera prevê, qual que é a interação? É uma mina sentada batendo papo, aí conforme os caras vão dando dinheiro ela vai tirando roupa. Tipo, é só isso, é só isso. Como ela falou, parece entediada ou preguiçosa. Mas é claro, o trampo dela é ficar batendo papo e tirar a roupa na frente de uma webcam, caralho. Já a Project Melody já tá lá dançando, tá fazendo umas caralhadas de coisas, tá mandando mensagem. A Project Melody pelo menos é diferente, sabe? Cara, ela é um boneco, se ela quiser ficar de cabeça pra baixo ela consegue, essa é a real. É, o cara coloca uma linha de código, dar pirueta, aí a Project Melody dá uma pirueta com a chavasca pra fora, tá ligado? É muito mais interação do que a mina que tá lá na frente da webcam, entendeu? Então assim, eu consigo entender os caras que acham isso mais interessante do que a real. E o cenário pode mudar, né? É um chroma key, sei lá, ela pode fazer um cenário totalmente diferente, não precisa ficar no quarto, ela pode, sei lá, fazer na rua, o céu limite ali, né, pro personagem 3D, então é isso. Exato. E aí no último parágrafo, ela vira e fala, espere reação, Melody é um produto literal do olhar masculino, uma pessoa que provavelmente é um homem que procura feminilidade, para uma plateia de homens pagantes. Alguns destes homens parecem ter tanta má vontade em relação às mulheres, que preferem se masturbar com um desenho animado do que tentar conversar com uma mulher real. Por outro lado, pelo bem das mulheres humanas, provavelmente é melhor deixar do jeito que está. E pular, né, velho? É isso. Olha só que gold, cara! Ela fala, os homens estão tão fracos, estão tão preguiçosos, estão tão lixo, que eles preferem bater punheta para um desenho animado, do que falar com uma mulher real. Mas, ao mesmo tempo, é melhor deixar assim, porque o cara é tão frouxo que é melhor você ficar longe do que o cara frouxo. Então por que você fez essa matéria, então? Por que você está enchendo o saco, velho? Então por que você está puta? Então por que você está nervosa com o homem? Se você acha melhor deixar o homem batendo a punheta dele, para que você fez essa matéria inteira, velho? Eu não entendo mulher, velho. É como você falou, é bipolaridade pura, mano. É bipolar, tem problema. Tem problema. É o que eu sempre falo, mano. É o que virou meme. Qual que é o problema do pornô? Deixa o cara bater a punheta dele. Deixa o cara ver o pornozão dele. Se o cara gosta da Melody, deixa ele bater o punhetão para a Melody, caralho. Qual que é o problema disso? Aí agora as meninas ficam putas porque estão sendo substituídas. É claro, a Melody é melhor que vocês, velho. Porque a Melody não enche o saco, caralho. A Melody não é bipolar. A Melody só está lá e acabou, velho. E aqui temos um novo fã da Melody, o Lion, né? Eu estou virando fã da Melody, mano. Eu não gosto dela, mas eu estou começando a gostar dela porque é isso, velho. Ela não é chata que nem as meninas real. Então, porra, mano. Está vendo? Chegamos no nível do Lion defendendo Otaku aqui, né? Eu estou defendendo Otaku. E o Lion que reclama de punhetinha japonesa. Eu reclamo de punhetinha japonesa e eu sou obrigado a dizer, velho. Está melhor a punhetinha japonesa do que as meninas real. É a realidade. Então, assim, os fãs da Project Melody estão certos vocês, velho. E vocês, mulheres, aprendam com a Melody. Ela não é chata pra caralho que nem essas meninas, tá ligado? Então, assim, mais uma vez jornalista cagando regra, mais uma feminaze putona e mais uma mulher bipolar. Então, assim, eu não consigo compreender o que essa galera quer conquistar. Eu só sei que, na boa, a gente consegue, pelo menos, ver eles passando vergonha e consegue rir um pouco, né? É rir pra não chorar, né? Porque se a gente levar isso a sério, meu amigo, a gente não vai querer sair da cama pela quantidade de merda que essa galera fala na internet. Só vou finalizar com uma imagem incrível que Eise colocará na edição, que é essa aqui, ó. Tem a foto de um anime. A galera comemorando. Aí aparece a mina real parecida, todo mundo fica calado. Isso resume a internet hoje em dia. É resumo. É a realidade, entendeu? Então, assim, chegamos a esse ponto e, sim, senhoras e senhores, a destruidora suprema, a destruidora da raça humana no final vai ser uma Camgirl 3D. Então, assim, acostumem-se, beleza? E já vão se preparando aí, criando um avatar aí da sua waifu do futuro. Que é isso que você vai ter na sua vida. Vai ser que nem aquele filme, como é que é? O Player One? Player Number One. Ready Player One. É, você vai criar o seu avatar e você vai viver com ele, entendeu? É isso que vai acontecer. Inclusive, eu queria estar muito morando nesse mundo, ia ser bem mais legal que esse mundo real. Aquele mundo lá é muito mais da hora e não tem, né, se é vírus, né? Então, já ia ficar bem mais legal. Olha, de qualquer maneira, galera, agora que vocês estão sentindo essa história fantástica, desse super artigo, né, super artigo da Wired, eu pergunto pra vocês, qual que é a sua opinião em relação à Project Melody? Você acha que os fãs de hentai, os otakus, são misóginos? Você que odeia tanto uma mulher que bate punheta pra uma mulher digital, por que você odeia a mulher? Deixa a sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nada. Enfim, galera, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais, valeu!